Caí no golpe do mercado pago e estou desesperado. E agora, o que fazer? Como proteger meu cartão e meu dinheiro? É o que você vai saber nesse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje galera, mais um vídeo referente ao mercado pago, tá bom? Sei que vocês gostam aí dos assuntos referentes ao mercado pago. E hoje galera, mais um inscrito aqui do canal, que infelizmente acabou caindo no golpe do mercado pago. Então, se você tem conta no mercado pago, cartão de crédito, mercado crédito e dinheiro na sua conta, fica nesse vídeo, tá bom? Até o final. Preste bastante atenção para você não correr nenhum risco aí de ter sua conta hackeada, ok galera? Mas antes, deixa aqui abaixo seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative as notificações aí para não perder nenhuma novidade, tá bom? Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer cada vez mais e ainda fica muito bem informado, sem pagar nenhum valor. Então, corre lá e arrebenta no like, tá galera? Dá essa moralzinha aí para a gente. E para ajudar vocês, vou deixar aqui na descrição do vídeo, alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com uma ótima taxa de aprovação, tá? Se você tem interesse, vai estar aqui na descrição o link e também vou deixar o meu e-mail para você solicitar ou convite para o cartão de crédito da Trig, que está com ótima taxa de aprovação nesse período, tá? Bom galera, já fiz vários vídeos aqui no canal a respeito do golpe do mercado pago, que é um dos golpes mais aplicados aí ultimamente pela internet, né? Através aí do Facebook e também do WhatsApp. Muitos clientes aí querendo ter o aumento de limite no cartão de crédito e até mesmo no mercado crédito, acabam caindo no golpe do mercado pago, né? Onde alguns bandidos aí enviam links, pede para você enviar print da sua conta, né? Pede para você clicar no link e etc. E aí, as pessoas por fazerem isso pensando que se trata de ser de fato o aumento de limite aí pela instituição, acabam caindo nesse golpe e como sempre, né? Levando a pior, principalmente quando tem dinheiro em conta disponível, né? Tem dinheiro na conta corrente, cartão de crédito e outros cartões também cadastrados aí na carteira do mercado pago. E vou compartilhar com vocês aí galera na tela o preenche de uma inscrita aqui do nosso canal, a Jaqueline Santana Silva. Salve Jaqueline, obrigado aí pela sua participação, tá? Como eu sempre falo pessoal, a participação de vocês aqui no canal é de extrema importância para a gente, tá? Lembrando que eu não faço vídeo aí, né? Conforme o meu interesse, conforme o meu gosto, né? Sempre os vídeos são feitos com base nos comentários de cada um de vocês, tá? Porque aqui a prioridade é você, meu amigo inscrito. E aqui galera, a Jaqueline colocou o seguinte, Eu caí nesse golpe e estou desesperada. E aí galera, o que fazer nesse momento, né? Jaqueline, o que fazer nesse momento aí quando cai num golpe no mercado pago? Vamos lá galera, o primeiro ponto que você deve fazer é, se você tiver ainda acesso à sua conta, né? Geralmente aí, quando você cai nesse golpe, eles acabam trocando a sua senha, né? E o seu e-mail, tá? Mas se você ainda tiver acesso na sua conta, imediatamente você vai lá, faz o bloqueio do seu cartão, aproveita também se tiver algum dinheiro disponível na sua conta corrente, você já transfere para outra conta, tá? Esse é o primeiro passo que você deve fazer, se você tiver acesso na conta no momento. Caso contrário, se a conta já tiver sido bloqueada, se ele já tiver alterado a senha, o e-mail, aí você tem urgentemente que criar uma outra conta no mercado pago, tá? E solicitar a ligação com o atendente. E a partir daí, você vai informar que teve a sua conta hackeada e que vai querer mudar o número do telefone e também o seu e-mail, tá galera? Nesse mesmo momento, já vai ser aberto um protocolo com o número do seu CPF, e lá eles vão fazer a troca do seu e-mail, tá? E também do número de telefone, isso é bem importante, tá? Quanto mais segurança você tiver na sua conta, melhor. E após isso, você pode conferir com o atendente se de fato a verificação em duas etapas está ok. Então esse é o segundo passo mais importante, se você teve a sua conta do mercado pago hackeado, ok galera? Não perca tempo, então se isso ocorrer, entre imediatamente em contato com um dos atendentes do mercado pago, relatando a situação e pedindo para fazer o bloqueio do cartão físico, ok? De forma temporária. E após você conseguir recuperar sua conta, trocar o e-mail, o número do telefone e ativar a verificação em duas etapas, você pode sim novamente voltar a desbloquear o seu cartão e também sua linha do mercado crédito normalmente, ok? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, um vídeozinho rápido e básico, apenas para informar o que ocorreu com essa cliente e tirar a dúvida dela, né? Do que ela deveria fazer no momento. Muitas pessoas acabam caindo nesse golpe, e aí, por bater o desespero, acabam ficando sem saber o que fazer naquele momento, tá? Então é basicamente isso, não tem muito o que fazer. A primeira coisa que você deve fazer é comunicar ao mercado pago o que ocorreu. E após isso aí, vai ser aberto um protocolo, muito importante, tá gente? Muito importante aí vocês anotarem o protocolo de atendimento, tá? O horário, tudo certinho, para depois que tiver uma outra ligação, você estar informando o número de protocolo, até mesmo se for o caso aí de você estar registrando o boletim de ocorrência, tá? Então fique muito atento, salve o número do protocolo aí em algum lugar, anote, tá? Porque vai te ajudar muito. E é isso galera, o vídeo de hoje, um vídeo de alerta. Se você gostou, deixa aí seu like, tá? Se você está com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e quem sabe o seu comentário pode virar um vídeo, ok? Vou ficando por aqui, um forte abraço, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus